Boa tarde Luizada, boa tarde a todos os meus amigos do nosso luto do Estúdio Botinha. Está aqui a filha do Reboque, não é uma cara, a da Rifa Eletrônica. Eu fiz um vídeo, pessoal, falando que o sorteio ia ser na quarta-feira. Só quarta-feira não vai ter sorteio da Federal. Então ficou para sábado, às 16 horas, dia 24 de dezembro, o sorteio da filha do Reboque, da Rifa Eletrônica. Primeiro lugar, a Galinha, primeiro prêmio a Galinha. E segundo prêmio, 40 ovos, tá? Como a gente divulgou antes, 20 do Carijó Matrix e 20 do Gruta Azul. Tá bom, pessoal? Então, só para retificar, desconsiderem o outro vídeo que eu fiz, porque a gente ficou sabendo que não vai ter sorteio da Loteria Federal na próxima quarta, dia 21. Tá bom? Então é no sábado, pessoal. Dia 24, falou? Boa sorte a todos aí. Boa sorte a todos aí.